Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi adiado para o dia 25 de maio. A data limite terminaria nesta quinta-feira. Os contratos precisam ser renovados todo semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino e depois as informações devem ser validadas pelos estudantes. Neste semestre, cerca de um milhão de contratos devem ser renovados. O FIES concede crédito para cursos superiores em universidades privadas e está dividido em diferentes modalidades, de acordo com a renda familiar do candidato. Os detalhes estão em sisfiesportal.mec.gov.br. O Enem 2018 já conta com 2 milhões e 700 mil inscritos em 72 horas. O sistema de inscrição foi aberto pelo INEP na segunda-feira, dia 7, e vai ficar disponível até as 23 horas e 59 minutos, de 18 de maio. As escolas públicas de todo o país vão receber recursos para apoiar o desenvolvimento de projetos de incorporação de tecnologias digitais na educação básica. Um investimento que agrada aos professores e aos alunos também. É na internet, no laboratório de informática de uma escola pública de Brasília, que a Milena aprimora o que aprende na sala de aula. Tudo que a gente aprende em sala nem sempre fica muito na memória e normalmente a gente vai na internet, no youtuber, pesquisar, então a internet é muito importante para o nosso estudo. Já para Flávio, o laboratório de informática é fonte de conhecimento. Eu acho, sim, importante o laboratório de informática que acaba diminuindo a ponte entre o aluno e o conhecimento. E o professor deles concorda. A tecnologia é muito útil. Novamente, não substitui o professor, ao contrário, soma com ele e eu acho que os alunos gostam. Os alunos sabem muito a tecnologia, eles aprendem muito. Eles vão catando aqui, mexendo a colar, então eu acho fundamental o uso da tecnologia. Mas para isso é necessário infraestrutura com computadores, conexão de banda larga e professores orientados. Infraestrutura que o Ministério da Educação, através do programa de inovação, educação conectada, pretende levar para 146 mil escolas públicas de todo o Brasil até 2024. Nós estamos com uma previsão de 200 a 205 milhões para a fase de indução. Nessa fase nós vamos atender 22 mil escolas com conexão terrestre e 6 mil escolas com conexão satelital. Então, nesse primeiro momento que nós fizemos esse recorte, esse recurso já está disponibilizado para essas escolas. Destas 22 mil escolas selecionadas pelo Ministério da Educação para as primeiras fases do programa, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai adotar até 10 em 5 estados para participar de um projeto especial. Durante dois anos serão monitoradas e avaliadas por especialistas. Para isso, o Fundo Social do Banco e parceiros farão investimentos de mais de 20 milhões de reais. O objetivo é multiplicar as boas ideias. Os estados que aderiram ao programa do MEC devem apresentar propostas de projetos até o dia 15 de maio. Os detalhes estão na página do BNDES na internet. A chegada de imigrantes venezuelanos à cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, tem gerado impactos, inclusive em áreas indígenas. Por isso, o Ministério das Cidades vai intensificar a regularização fundiária na região e estuda a construção de 200 habitações do programa Minha Casa Minha Vida. Um dos impactos com a chegada de centenas de venezuelanos todos os dias à Pacaraima, em Roraima, é sobre as habitações na cidade. Segundo o prefeito do município, que se reuniu com ministros do governo, a cidade está saturada em vários aspectos. E muitos indígenas que viviam na sede do município estão seguindo para áreas indígenas nos limites da cidade. Hoje nós nos deparamos com a situação migratória, com a situação política da Venezuela e tem afetado. O município hoje está saturado. A nossa estrutura é um município pequeno para 12 mil habitantes. Recebemos em média de atendimento em torno de 1.000, 1.500 pessoas diárias, tanto na educação, na saúde, no social. E nós ainda não temos uma estrutura para essa demanda. No encontro em Brasília, foram discutidas medidas para minimizar o problema. O Ministério das Cidades vai analisar um projeto para a construção de 200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida Rural, em áreas indígenas do município de Pacaraima. Além disso, também vai apoiar ações de regularização de terras na cidade. Sabemos que boa parte da área das terras do estado de Roraima, especificamente de Pacaraima, elas ainda não são regularizadas do ponto de vista fundiário, porque é um desafio muito grande naquele estado, naquela cidade, que nós também envidaremos todo o esforço, colocaremos toda a equipe de regularização fundiária para que a gente consiga contribuir, para que a gente auxilie, seja na construção de novas moradias do âmbito Minha Casa Minha Vida, já urbana, porque terão as suas áreas regularizadas, ou, enquanto isso, também ajudaremos com todo o esforço para a habitação no Minha Casa Minha Vida Rural, nas comunidades indígenas hoje existentes e possíveis de contribuirmos. Segundo o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as medidas estão em linha com o esforço do governo federal para reduzir os impactos da imigração de venezuelanos. O Ministério da Defesa está atuante lá no estado, está atendendo aos migrantes, tanto com os abrigos que estão sendo instalados, venezuelanos estão sendo retirados das praças, porque muitos estavam vivendo no relento, sofrendo as intempéries do sol, da chuva, enfim, estamos atuando lá também com alimentação e com a remoção de venezuelanos para outros estados. Já duas aeronaves saíram com mais de 500 venezuelanos da capital Boa Vista, e o governo federal tem desta forma, com seus vários ministérios, mas sobretudo com a ação pontualíssima e muito forte do Ministério da Defesa, prestado a assistência neste primeiro momento. A oitava estimativa para a safra 2017-2018 de grãos indica a volta a nível histórico, com produção de 232 milhões de toneladas. A previsão da segunda maior colheita é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os maiores volumes são da soja, que com o avanço da colheita vem confirmando a boa produtividade. A estimativa de área plantada também é destaque, com a entrada das culturas de inverno, podendo se tornar a maior da série histórica, passando dos 61 milhões de hectares. O IBGE divulgou hoje o IPCA, índice que mede a inflação oficial do Brasil. No ano, o acumulado foi de 0,92%. É o menor para o mês de abril, desde a implantação do Plano Real, em 1994. Na comparação com março, a variação de preços para o consumidor em abril, teve pequena alta de 0,22% por causa de aumentos, especialmente nos produtos farmacêuticos e planos de saúde. O grupo alimentação e bebidas variou 0,9% no mês e os produtos na gôndola que ajudaram a segurar o índice foram a batata inglesa e o frango inteiro. Está aí então uma dica de compras para quem quer economizar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto